Nossa, o jantar foi maravilhoso. Era tão bonita aquela música que tava tocando. But I still haven't found. Você vai enrolar. Vai acabar falando besteira e ela vai rir da sua cara. Com esse inglês fraquinho, é melhor você inventar uma desculpa e ir pra casa mais cedo. Conselho de amigo. Na hora de usar outro idioma, não deixe a insegurança te pegar de surpresa. Looking For. Seu mundo tem vários idiomas.